O que é que é a estrada do meu país e vou viajar Vou gostar enquanto eu sou feliz e a Deus adorar Eu vou começar o arroz de Deus, mano, bom, goiás Também vou orar pelos seus irmãos de Minas Gerais Paraíba e Pernambuco eu vou cantar No rio de vitória e depois eu falo no Ceará Para o Maranhão e no Piauí, não te espera a fim Vamos viajar e cantar comigo no Tocantins Meu Brasil precisa de amor, precisa da mão do Senhor Então viaja, falamos de Deus no Brasil eu vou Pelo Amazônia e pelo ar que eu quero falar E Deus tem pra todos um voz de bênção pra derrubar Com Dona e Roraima e o Alamá não posso esquecer O povo de lá também tem direito de receber Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná Com meu coração esses três cristãos se atribuir E quando eu voltar, eu quero passar em São Paulo e vem O povo orar e levar o céu derramar poder Meu Brasil precisa de amor, precisa da mão do Senhor Então viajar quanto de Deus no Brasil eu vou Lá no Mato Grosso eu quero formar um grande coral E só para Deus que possa se assustar não Eu quero orar uma noite inteira lá no Pará E no Mato Grosso eu quero glorificar A Bahia inteira vai me ouvir falar de Jesus Desde que a Lagoa também precisa mandar da luz Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro voltar a história E quando eu voltar, eu quero passar por mim Eu quero orar uma noite inteira lá no Paraná E a Bahia precisa de amor, precisa da mão do Senhor Então viajar quanto de Deus no Brasil eu vou Deus a gente precisa de amor, precisa da mão do Senhor Então viajar quanto de Deus no Brasil eu vou Então viajar quanto de Deus no Brasil eu vou Bruto do Jovem, Cristo, Liberdade e Vida